Conexão? Que conexão o que, Júlio? Hipócrita, hipócrita. Deixa os seus pastores visitar os seus pais. Deixa eles honrar pai e mãe, Júlio. Ué, não é o primeiro mandamento com promessa? Por que tem pastor aí que não vê a mãe e o pai há 5, 10 anos? Tem pastor que o papai e a mãe já morreram e vocês não deixavam nem ver, nem ir pro enterro. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Gente, se por um acaso você está chegando no canal aqui hoje, hoje, agora, e não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou ex-pastor do sistema religioso, estive dentro dele por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor nesse sistema podre e corrupto, o sistema religioso. E se você já é um frequentador aqui no canal e não assistiu o último vídeo, por favor, eu peço que você clique depois que você assistisse, assista, tá bom? Faça um tour aí pelo nosso canal e assista os vídeos, fique por dentro. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva porque toda vez que nós postarmos um vídeo aqui no canal, você vai ficar por dentro de tudo. Todas as denúncias aqui no canal, você vai ficar sabendo porque o YouTube vai te avisar. Se você, por um acaso, ouviu um berro de criança, ouviu alguém gritando, alguém falando, é porque eu estou aqui e está passando gente aqui e é o horário que eu posso gravar. Tá bom, pessoal? Então, fique comigo nesse vídeo porque você vai ver a hipocrisia, ela não tem limites dentro desse sistema. Esse sistema que eu considero podre, corrupto, um sistema também aí que é comandado pelo maior falso profeta deste país chamado Edir Macedo. E falo sem medo de nada. Não adianta você vir com ameaças, vir aqui querendo me ameaçar, dizendo que vai tirar a minha vida. Como vocês que têm me acompanhado, vocês veem, vocês acompanham. Não adianta você, mas pode vir. Quando você quiser fazer, venha e faça. Venha preparado também. Tá bom? Vamos ao vídeo, gente. Preparado estou eu, aqui ó, com o meu cafezinho, tá quente isso aqui pra caramba, gente. Meu cafezinho, né? Ah, tá bom pra caramba. Pretinho, não posso tomar, mas vamos tomar. Por que que eu falei, gente, por que que eu falei que os mais interessados desse vídeo seriam os paçores? Porque a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal, ela não tem limites. Eles têm, não sei quanto tempo, eles criaram um grupo, um grupo chamado Conexão. Ah, legal. Conexão. Está aqui o senhor Júlio Freitas, o marido da... Esqueci o nome da mulher agora. É, a segunda filha do... A segunda filha do Macedo, porque é a segunda, porque o Macedo gosta mais da outra, com certeza. Por quê? Porque quem manda é a filha, é a Cristiane e o Renato Cardoso. Ai, chega até a me dar um suador falar dessa gente aí. Mas vamos lá. Está aqui o senhor Júlio Freitas, com um garotinho, assim, né? Os dois, assim, ó, dando joinha, com um óculos ali, todo playboy. Se fosse aquele cara lá do Zorra Total e falava assim, isso é uma... Olha lá, gente, Jesus. Mas eu não quero comentar sobre isso, tá bom? Está aqui. É um grupo para a família, a Conexão da Família. Vamos ler o que está escrito aqui no Instagram do senhor Júlio Freitas. O Júlio Freitas. Vamos lá, Júlio. Vamos ver aqui. O homem do café. Ô, ô, o Júlio falou que é pecado tomar café. Ô, Júlio, toma um cafezinho, então? Vamos pecar um pouquinho? Hum. É, Júlio? É pecado tomar café, né, Júlio? Tá bom. Está aqui, no ginásio da portuguesa, Conexão. Tanto se fala em conectividade, mas a realidade que é a distância só tem aumentado dentro da família. E por que que eu falei que eles são hipócritas? Eles são hipócritas. E você, pastor, você ex-pastor, você esposa de pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, você ex-esposa de pastor da Igreja Universal, você... É só você raciocinar. Ô, pessoal, quanto tempo faz que você não vê a sua família? Hum? Quanto tempo faz que a sua mãe não vai te visitar, pastor? Hã? Quanto tempo faz? Quanto? Pessoal, raciocina aí. Dois anos, três anos, cinco anos, vinte anos. Quanto tempo faz que você não vê o seu pai? Talvez você foi para a dita obra de Deus e sua mamãe estava lá vivinha, tadinha, né? Estava lá viva. Você foi, eles não deixaram nem você ir até o enterro da sua mãe. Olha só como é a conectividade, a conexão que você tem, pastor. Mas eles têm um grupo chamado conexão, que eles vão falar sobre família para o povo da Instituição Igreja Universal do Reino de Deus, né? E ele fala assim, a distância só tem aumentado dentro da família. Aí, na Instituição Igreja Universal, quem tem direito de ter família são só eles. É só o Macedo, é só a família real. Eles podem morar junto, eles podem, né? Eles podem andar junto. O Macedo vê a filha quando quer, a Cristiane vê o Macedo quando quer, a Viviana da mesma forma, o Júlio, o Renato, são tudo igual. Eles têm dinheiro, eles mandam, eles são donos da empresa universal. Eles têm dinheiro. Então, eles podem fazer. A hora que eles quiserem ver o pai, a mãe, ajudar, comprar alguma casa, um apartamento para o seu pai, para a sua mãe, eles fazem. Aí, vocês, pastores, vocês não podem. Mas, segundo o Júlio Freitas, a conectividade está longe, né? O que está imperando é a distância entre as famílias. Com o objetivo de reestabelecer uma conexão com Deus, amigos e a família, o evento Conexão Team em Família, do Força Team Universal, reuniu mais de 8 mil pessoas no ginásio da Portuguesa em São Paulo. Bom, essa conexão que foi reunida, duvido se o Júlio Freitas falou assim, pastores, busquem os seus familiares. Faz tempo que vocês não veem, né? Eles, busquem os seus familiares. E daí, eles vão participar da reunião aqui do evento. Aconteceu isso, pessoal? Olha a conexão que ele quer que tenha. A conexão que ele quer que tenha. Aliás, a conexão que eles querem que o povo da Universal e o povo que está fora acham que existe dentro das famílias dentro da Universal. Quando, na verdade, não há. Você só pode dar, Júlio, o que você tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Falando em dar, eu vi uma foto aqui muito interessante. Nada a ver, mas tudo bem. O pupilo do Júlio e o Júlio. Pastor Eber. Aquele pastor lá que humilhou os pastores lá em outro país, no Equador, se não me engano. Humilhou os pastores. Parece que eles são bem amiguinhos, o Júlio e o... E o... Este pastor Eber aqui. Eber. É, sei lá como é o nome dele. Mas está aqui. Que coisa linda. Que coisa linda. Né? O pai e a mãe. O filho se abraçando aqui. Coisa maravilhosa. Né, Júlio? Coisa maravilhosa. Está aqui o pai e a mãe. A mãe e o filho. O evento lotado. O pai chorando. Aquela coisa toda. O filho, o golininho fechado. Hum. E diz o Júlio assim. Ensinamentos práticos trouxeram a pais e filhos uma reflexão sobre a importância do primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. Ah, que legal. Que legal, né, Júlio? Seu hipócrita. Seus hipócritas. Vocês não deixam os pastores honrar o pai ou a mãe. Aí vocês querem pregar isso para as pessoas. Vocês não deixam o pastor, a esposa, trazer o pai ou a mãe quando está com dificuldade, quando está doente. Trazer para perto. Ajudar. Vocês são hipócritas. Vocês são os piores dos piores desse mundo. Porque vocês pregam aquilo que vocês não vivem. Seus hipócritas. Ah, é legal. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Por que vocês não deixam os pastores honrar o pai e mãe? Por que vocês não deixam a esposa de pastor honrar sua mamãe e seu papai? Por que vocês não deixam? Vocês são sem vergonhas. Aí vocês botam essas fotos bonitinhas aqui do pai chorando, o filho chorando, a mãe chorando, né? Aí vocês fazem o quê? Domingo. Vocês fazem o jovem largar a mãe, largar o pai, largar a família para entregar jornal para vocês nas favelas. Ah, conectividade entre a família. Mas quando o rapaz quer no sábado ficar com a mãe, a mãe quer que o filho fique em casa, vocês entram na mente deles para que eles fiquem dentro da instituição limpando, limpando o banheiro para vocês, limpando o salão para vocês, é a conectividade que vocês dizem que tem. Na hora de honrar pai e mãe, quando é para honrar a instituição, vocês preferem, vocês entram na mente do jovem para que ele venha honrar a instituição e não seu pai e sua mãe. Eu, 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 estou falando por mim, eu tinha 13 para 14 anos ou um pouquinho menos quando eu entrei na Universal. Quando eu comecei, em grupo jovem, essa porcariada toda que existe dentro dessa instituição, eu fico nervoso com isso. Porque acontece que eu não queria nem saber da minha mãe. Minha mãe me criou, minha mãe, meu pai se parou da minha mãe, eu tinha 5 anos, minha mãe não abandonou, 5 crianças, ela trabalhou, ela batalhou para nos criar. Aí quando eu cheguei na Universal, eu era estimulado a honrar a instituição. Olha a conexão aí com a família. Eu fiquei 3 dias dentro da instituição sem avisar minha mãe. Minha mãe me chamou até a polícia. E quando ela foi, me viu lá, falou, não, eu vou ficar aqui. Passou a gente que eu tenho que ficar aqui. Quer dizer, essa é a conexão que vocês vivem. Tanto tempo, tomo um café que eu estou até me engazendo. É, perdão. Então, esses caras são hipócritas. Você é hipócrita, Júlio, você é hipócrita. Por que você, como um líder da instituição, por que você, como da alta cúpula da instituição em Grande do Versoal, vocês não deixam os pastores ver a família? Aí, para o povo, vocês querem pregar sobre família. Para as pessoas, vocês pregam sobre família. E se mostram uma família abençoada, linda, quando nós sabemos que não são assim. Vocês não são assim. Hipocrisia. Aí pregam sobre família para o jovem. Dentro de um culto. Dentro de uma reunião. Privada. Privada para o jovem. Aí, no domingo, o jovem tem que estar entregando um jornalzinho para vocês. É jornaleiro. Porque aquela porcaria não tem nada. A não ser coisas, heresias da própria instituição. Quer dizer, conexão. Que conexão que é, Júlio? Hipócrita. Hipócrita. Deixa os seus pastores visitar os seus pais. Deixa eles honrar pai e mãe, Júlio. Ué? Não é o primeiro mandamento com promessa? Por que tem pastor aí que não vê a mãe e o pai há cinco, dez anos? Tem pastor que o papai e a mãe já morreram. E você não deixava nem ver, nem ir para o interno. Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Ensinamentos práticos trouxeram a pais e filhos. Uma reflexão sobre a importância do primeiro mandamento. Honrar pai e mãe. Hipócrita. Júlio, hipócrita. Macedo, hipócrita. Cristiane, hipócrita. Renato, hipócrita. Vocês são hipócritas. É isso que vocês... É isso que vocês são. Pastor. Obrei. Você que é membro, pastor. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você. Porque isso sim... É hipócrita. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.